A gente é diferente demais, de vez em quando você vai notar Mas hoje é tarde eu queria te ver, mas hoje é tarde eu queria te ver E os dias passam, e o tempo voa E os dias passam, e o tempo voa Eu me sinto bem ao seu lado Eu me sinto bem ao seu lado Papapapa 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 E as vezes você chora sem saber o motivo e o começo Você sabe que eu me esqueço e tá tudo bem Não é nada demais Tá tudo bem Não é nada demais Eu me sinto bem ao seu lado Eu me sinto bem ao seu lado Eu me sinto bem ao seu lado Eu me sinto bem Mas meu amor Me leve aonde for Você me ensinou Você me ensinou Você me ensinou A voar Voar Eu me sinto bem ao seu lado 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 Mas hoje é tarde Mas hoje é tarde Eu queria te ver Mas hoje é tarde Eu queria te ver Eu me sinto bem ao seu lado 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 Eu me sinto bem ao seu lado